Bem, alunos do oitavo ano, estamos de volta. Eu vou fazer, dividir essa aula de hoje em dois vídeos para ficar melhor de vocês assistirem, tá? E na continuação da aula de hoje, nós vamos ver a resolução da sétima questão. Eu já fiz para vocês a primeira questão que eu tinha pedido, né? A letra C, D e E. Agora eu vou responder aqui a sétima que eu também tinha passado, tá bom? A sétima questão diz o seguinte. A soma de uma sequência de números ímpares, começando do 1, é sempre igual a um número quadrado perfeito. Então, vocês sabem que quadrado perfeito é o resultado de um número ao quadrado, certo? Então, se eu tenho 2² dá 4, por isso 4 é um quadrado perfeito. 3² dá 9, então 9 é um quadrado perfeito. Então, a soma de números ímpares, a sequência de números ímpares, sempre dá um quadrado perfeito. Outra explicação de quadrado perfeito são números que possuem raiz quadrada exata, certo? Mas não é bem isso que nós estamos interessados em saber aqui. Com base nessa informação, responda. Tem a letra A. Qual será a soma dos 10 primeiros números ímpares? É possível demonstrar esse truque por meio de um desenho, observe. Então, ele está querendo saber qual será a soma dos 10 primeiros números ímpares. Essa é a pergunta. Eu quero chamar bem a atenção de vocês para a pergunta. O que é que ele está querendo saber? Ele está querendo saber isso aqui, ó. A soma dos 10 primeiros, certo? Por que eu vou bater nessa tecla? Porque muitos colocaram só assim, ó. Muitos não, né? Algumas pessoas me enviaram a resposta assim. Pegou essa sequência aqui. Então, aqui vinha a sequência 1², 2², 3², 4². E julgou bem que aqui seria 6², certo? E 6², todo mundo sabe que dá 36. Até aí, não tem problema. Só que essa não é o problema final. Ele quer dos 10 primeiros. E aqui são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui só são os 6 primeiros. Então, não para por aqui, tá bom? Agora, se não para por aqui, quem seriam os outros? Depois do 11, o próximo número ímpares era quem? Era 13. Depois do 13, quem seria o próximo? 15, né? E assim vai. Sei que para chegar no 10, ia até qual? Não precisa nem a gente saber até qual número ia. Por quê? Há um número. O primeiro número seria o primeiro ao quadrado. A soma dos dois primeiros seria 2². A soma dos três primeiros seriam 3². A soma dos quatro primeiros seria 4². A soma dos cinco primeiros seriam 5². E a soma dos seis primeiros seriam 6². A soma dos sete primeiros, continuando aqui, seriam 7². Não é isso? Não é isso? Não é isso? A soma dos oito primeiros seriam 8². A soma dos nove primeiros seria o quê? 9². Então, para saber essa soma é só saber qual é a sequência que ele quer, a quantidade de números que ele quer. Ele quer os dez primeiros, então, seria 10² e 10² é 100. Certo? Então, essa seria a resposta da letra A. Certo, gente? Bem facinho, bem simples. A letra B está perguntando aqui, como você... Então, é como você explica o resultado da soma dos números ímpares com base no desenho. Então, isso aqui você vai... Alguns já me enviaram as respostas, né? E eu vou só analisar e eu dizer porque é sua visão. Então, para problemas matemáticos, existem muitas explicações diferentes, muitas visões diferentes de como você interpreta essa questão. E todas podem estar corretas, tá bom? Como eu falo, gosto sempre de repetir, matemática é muito bom por causa disso, porque nos dá infinitas possibilidades de resolução de um mesmo problema. Então, você pode analisar por você mesmo e dizer como é que você explica essa situação. Na letra C, você quer saber qual é a soma da sequência 1 mais 3 mais 5 mais 7 até o 35. Bem, eu não preciso montar a tabela igual está aqui, ó. Até chegar no 35 para saber qual será essa soma. O que é que eu tenho que saber? É quantos números ímpares vão ser somados. Isso eu preciso saber. Quantos números ímpares há de 1 até 35? Eu também não preciso colocar a sequência todinha para depois contar para saber. existe uma maneira na matemática de se descobrir isso e ela é bem simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Basta pegar o último número. Qual é o último número da sequência? É 35. Essa aqui é a resposta da letra C, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Letra C. 35. A esse último número, eu vou adicionar 1. O resultado, eu vou dividir para 2. Fazendo isso, eu vou ter a quantidade de números e a quantidade de números dessa sequência de soma. 35 mais 1 dá 36, dividido para 2. 36 dividido para 2 dá quanto? Vai ser igual a 18. É isso? Então, vai ser igual a 18. Então, essa é a quantidade de números dessa sequência, tá? São 18. Você quer ver como dá certo? Aqui parou no 11, né? E disse que o 11 é quanto? Seria 6 ao quadrado, porque vem aqui na sequência, né? Você pega aqui, ó. 11 mais 1, divide por 2. Quanto é 11 mais 1? É 12. Dividido para 2 dá o quê? Dá 6. Então, dá certinho. Toda vez dá certo? Dá. Isso aqui é uma regra, tá bom? Então, já sei que são 18 números que vão ser somados nessa sequência de 1 a 35. Para saber qual é a soma, eu preciso somar todos? Não. Se eu já sei que são 18 números, é só seguir esse desenho que ele indicou aqui, ó. Quando são dois números, é 2 ao quadrado. Quando é um número só, é 1 ao quadrado. Quando são 2, 2 ao quadrado. Quantos são 3 números somados? 3 ao quadrado. Aqui serão quantos números somados? 18. Então, seria 18 ao quadrado. E quanto é 18 ao quadrado? Nós podemos fazer aqui a continha rapidinho, ó. 18, não é? Ao quadrado, mesma coisa de 18 vezes 18. Vamos ver quanto é que dá. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1, 6. Com 4. Ou melhor, 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 1 é 1. Certo? Então, aqui vai ficar 4. 4 mais 8, 12. Vai 1. 2 mais 2 dá... 1 mais 1 dá 2. Com o que foi 3. Então, isso aqui vai dar quanto? 324, certo? Então, essa seria, não é? A quantidade ou a soma dessa sequência de 1 a 35. Se você quiser conferir, é só colocar 1 mais 3, mais 5, mais 7, até chegar ao 35. E você vai obter esse mesmo resultado. Beleza, gente? Então, tá aí. Esse seria o vídeo. Esse é o vídeo complementar, tá? Sobre a nossa resolução, ou melhor, nossa correção da atividade que tinha passado para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Principalmente essa... Até que a primeira questão, né? Principalmente aquela da letra C, quase todos acertaram, que me mandaram. Mas essa aqui, alguns é raro. Então, vocês façam a correção aí, no caderno de vocês, tá? E... Espero que esteja... Que nós possamos, né? Breve voltar também, junto com vocês. Que Deus nos ajude. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Estou aqui para tirar a dor de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. E tudo de bom para cada um de nós. Tchau.